I won't stop till I wear the crown Rookie Breaking Bad e Better Call Saul Duas séries completamente diferentes ensinam a Clube 57 E a outras produções que ficam se perguntando como pode ter uma luz no fim do túnel Após por exemplo ter algum problema com o protagonista Ou ter algum problema de certa forma com a produção Galera eu estava assistindo Better Call Saul esses dias E eu fico completamente impressionado Eu fico completamente fascinado como os roteiristas de Breaking Bad e Better Call Saul Fizeram essa perfeição que é Better Call Saul Um spin-off vindo de Breaking Bad Mas galera um spin-off muito bem feito Um spin-off muito bem independente ao mesmo tempo Que também é muito bem amarrado na trama geral da série Matriz da série original no caso Breaking Bad E aí eu fiquei pensando quando eu assisti o seguinte Cara o porquê que a Nickelodeon Latino América né E os produtores de Clube 57 não tiveram essa ideia A partir do momento que a Evaluna Montaner engravidou né Que era a protagonista de Clube 57 E implementaram em questão algo parecido com o que a gente vê nessas duas séries aqui Em questão galera Porque o que acontece em Breaking Bad e Better Call Saul Primeiro veio Breaking Bad A série original terminou E aí depois né Os roteiristas da série tiveram a ideia de fazer um spin-off contando o antes em questão né E esse spin-off galera não é um spin-off ruim Não é um spin-off só para encher linguiça Assim como a gente já viu outros exemplos É um spin-off em questão galera Que tipo chama a atenção por toda a perfeição da série E ou seja galera com certeza é algo que muito bem a Nickelodeon Latino América poderia fazer com Clube 57 Fazer um spin-off pegando um dos personagens do elenco de Clube 57 E regredindo com a história antes de acontecer a viagem no tempo da EFA né Fazendo outra série derivante de um dos personagens Eu inclusive galera cheguei até a receber né Uma fanfica aí do nosso inscrito o Matheus Matos Com uma possível possibilidade de spin-off entre Clube 57 Com a Amélia Rivera como protagonista O que no meu ver era uma ótima ideia em questão Ou seja galera no meu ponto de vista O que Breaking Bad e Better Call Saul acabam ensinando para Clube 57 É que sim A vida sem a série matriz A vida sem a série original Dá muito bem para a Nickelodeon Latino América Caso ela queira seguir com Clube 57 Fazer um spin-off assim Regredindo de trás né Pra frente né Com a gente vendo um dos personagens sendo protagonista Enquanto em questão a Evaluna se resolvia Ou se resolve ainda com essa questão toda da gravidez Essa questão da sua filha recém-nascida Mas é aquilo galera Eles precisam aprender com Breaking Bad e Better Call Saul né E tirarem essa lição Que sim A vida mesmo sem a protagonista A vida sem o protagonista A vida sim Mesmo sem a série matriz Dá para você fazer sim Ótimos spin-offs E Better Call Saul galera É um ótimo exemplo disso E essa é a lição que fica aqui nesse vídeo de hoje aqui né Para vocês aqui E se você gostou desse vídeo aqui né E tem uma opinião parecida com a minha Comenta aqui embaixo né Deixa o seu like E se inscreve aqui embaixo também no nosso canal Fiquem todos com Deus Abraçamos Fui galera